Boa tarde meus amigos, vamos começar mais uma pescaria, são 4 horas da tarde agora Maré está descendo, 6 horas começa a subir mais ou menos, vamos ficar aqui até ali para 5 e meia Vamos utilizar essa isca aqui, rapala 5 centímetros, beleza? Estamos numa lua de crescente E... Deixa a gente pegar uns rombalinhos pequenininhos aí Se não der nada hoje, amanhã cedo a gente volta de novo e dá continuação ao vídeo Beleza? Bora pescar Mal cheguei, já tem barco passando É um atrás do outro Não quer tá a cabeça com esses caras não, vamos pescar O importante é pescar, que pegar tá valendo Vou tentar pegar um peixinho aqui Como é que vai assistir? É bom que sei que não tem barco, tem barco passando É bom que tem barco見 Euера está fazendo aí, né? Neste isso eu tô sobrando Neste... Não precisa fazer aí, né? Como você fosse essa performance? É bom quelamada Gente, feel cómo tem barco passando Esse arcoito Vamos lá. Mais um robalinho. Lamentável, meu amigo. Lamentável. Triste, mas fazer o quê, né? A fraca lá, a 3 e nós. Que é a velocidade que passaram aí. É, meus amigos, só foi aqui. Esses dois robalos mesmo. Muito barco passando. Amanhã cedo a gente volta pra dar continuidade nesse vídeo aí. Beleza? Até mais. Um dia. Outra tarde nós viemos aqui, tivemos algumas ações aqui. Pegamos só um. E agora de manhã viemos aqui pra tentar ver se pega mais algum. Beleza? Acompanha aí. E agora de manhã viemos aqui. E agora de manhã viemos aqui. E agora de manhã viemos aqui. Dá vida a ele. É, vamos lá pro outro ponto. Esse ponto aqui saiu um mesmo. Dei um grande atrás, mas não pegou. Vamos no outro ponto aqui. É, pessoal. Aqui tem que dar agachado. Uma área de mangue. Uma pauleira aqui. Vamos lá. Bora, Cardoso. Chegamos no outro ponto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pé vinha. Vamos lá para outro ponto. Bora lá. Vamos lá. Doe mesmo de manhã cedo, quer dizer um só de manhã cedo e mais nada. Hoje até que a movimentação de barco aqui hoje está meio devagar. Eu quero agradecer a todos por mais uma pescaria. Se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho para receber notificações e até o próximo vídeo. Ficou tudo na paz. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.